Muito boa tarde. Estamos novamente em direto a partir da redação do 00 para a segunda atualização em direto do mercado de transferências. Isto numa tarde com algumas movimentações, quer no futebol interno em Portugal, quer no futebol internacional. Começávamos esta intervenção com Mateus Pereira, o jogador do Sporting, já está na Grécia, onde irá assinar contrato com um novo clube, clube esse que não foi revelado pelo jogador, que no entanto publicou um vídeo nas redes sociais a confirmar essa transferência para o futebol grego. Dizer ainda, no entanto, que poucos minutos depois, Mateus Pereira optou por eliminar novamente esse vídeo, mas fica à nota, o jogador do Sporting, que não tem tido muitas oportunidades esta temporada em Alvalade, está então na Grécia para prosseguir a carreira no outro clube. Faltando agora perceber qual será o nome do futuro clube de Mateus Pereira. Ainda em Portugal, destaque para João Carvalho, o jovem jogador do Benfica está a ser apontado ao vitória de Setúbal para suceder a Ryan Gold, médio do Sporting, que foi chamado à base pelos Leões após a polémica em Setúbal, no encontro da Taça da Liga. Agora então, João Carvalho do Benfica a ser desejado no SAD, no entanto, de acordo com alguma imprensa portuguesa, nomeadamente o jornal O Jogo, a garantir que não será uma transferência fácil de João Carvalho do Benfica B para a vitória de Setúbal. O jovem, entretanto, continua a evoluir na segunda equipa do Benfica e foi até decisivo nesta última jornada frente ao vitória de Guimarães, apontando dois golos ao serviço do Benfica. Ainda por cá, Sérgio Oliveira, um dos elementos dispensados pelo Futebol Clube do Porto, pelas próprias palavras de Nuno Espírito Santo, está a ser apontado ao Southampton de Inglaterra. De Inglaterra surgem notícias que dão conta da possibilidade do atual clube, e ainda clube de José Fonte, avançar com um valor na ordem dos 4 milhões e meio de euros por Sérgio Oliveira, com a imprensa portuguesa a acrescentar a isso a possibilidade do médio assinar um contrato válido para as próximas cinco temporadas. Informações para confirmar nos próximos dias em torno de Sérgio Oliveira, sendo quase certo que o futuro do médio não passará pelo Futebol Clube do Porto. Também por cá, o Zenit de São Petersburgo está interessado em Vitaly Listkov, defesa central que pertence aos quadros do Benfica, mas que está cedido ao Tondela esta temporada, onde não foi muito utilizado por Petit, Petit que deixou o comando técnico do clube, do Tondela, e que nas palavras do agente de Vitaly Listkov, Igor Timofiev, será agora uma segunda oportunidade para a defesa central poder ter mais minutos em Tondela, e caso isso não aconteça, o Zenit surge como uma possibilidade, nas palavras do empresário de Vitaly Listkov, portanto o futuro do jovem defesa central poderá voltar a passar pelo futebol russo. E por falar em Tondela, há um reforço confirmado, Eleandro, avançado brasileiro de 25 anos, foi oficializado esta tarde como reforço do Tondela, onde irá trabalhar às ordens do novo técnico Pepa. Eleandro representou o Joinville no último ano no futebol brasileiro. De Portugal para o futebol internacional, onde há uma confirmação na equipa de João Mário, do Inter de Milão. Mário Galhardini, médio de 22 anos, foi oficializado como reforço dos Nero Azuri, passando da Atalanta, uma das equipas sensações da atual Liga Italiana, então para o Giuseppe Meazza, num negócio que, embora não oficial em termos de valores, poderá render cerca de 30 milhões de euros ao Atalanta no final do empréstimo, que é de época e meia, sendo que serão 20 milhões no imediato, mais 10 por objetivos para Mário Galhardini. Ainda no futebol internacional, mas com ligações ao futebol português, Filipe Pardo, antigo jogador do Sporting Clube de Braga, deixou o Olimpiakos para rumar ao Nante, onde vai ser treinado por Sérgio Conceição. A mudança para já dá-se em termos de empréstimo, sendo que o clube francês fica com opção de compra sobre Filipe Pardo, que assim dá um novo rumo à sua carreira, depois de ter rumado à Grécia há, sensivelmente, duas temporadas. Por fim, Nico Gaeta, o antigo jogador do Benfica, que se transferiu por 25 milhões de euros para o Atlético de Madrid no final da última época, ou no início da atual temporada, se a preferir, está a ser associado a um possível interesse do Tottenham, que pretende o internacional argentino por empréstimo do Atlético de Madrid. Um cenário que não se avizinhando, obviamente, fácil, tendo em conta o peso que a transferência de Nico Gaeta teve, obviamente, para o Atlético de Madrid. É, no entanto, pretendida pelos Spurs, por empréstimo do clube colchonero, que não tem dado grandes possibilidades para Nico Gaeta. Se afirmar esta temporada no Vicente Calderó, o Médio Argentino apontou apenas três golos, numa utilização bastante intermitente por parte de Diego Simeone. Portanto, notícias para continuar a acompanhar ao minuto no 00.pt, sendo certo que até o final do mês haverão ainda muitas confirmações no futebol nacional e internacional.